Fala galera do Desafio no Código, hoje eu estou trazendo um tutorial novo para vocês. Esse tutorial, eu já trouxe o tutorial do Minecraft e agora eu vou trazendo o do Star Wars. Deixa eu tirar isso aqui. E primeiro, você tem que levar esse BB-8 para a direita, não, para pegar a sucata. Então, você tem que ir para a direita e para a direita. Olha, ela está falando assim, por exemplo, de uma sucata, você consegue pegar todos os metais dessa área? Claro. Primeiro, a gente vai para a direita, para a direita, depois vai para baixo, para baixo e para baixo. Ela está falando assim, vai de pressa, o BB-8 para a sucata. Vou tirar essas coisas aqui e vamos. Vamos para o quarto. Para a esquerda, para a esquerda de novo, para baixo, para baixo e para a esquerda. Então, você vai pegar o seu cabelo de novo? Para o quarto. Vai de boa. Vai de boa. Para a direita. Para a direita. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para a esquerda. Bom galera do Desafio do Código, esse desafio eu vou fazer no próximo episódio e o vídeo Esse vídeo vai acabando por aqui, deixa o like se vocês não tiverem gostado, se inscreve aqui no canal, se não for inscrição e até o próximo vídeo